O rosto dele aí, isto é incrível, veja só, cara, incrível, olha, língua de naja, tu é doido, cara, fala, olha o dente, o vampiro brasileiro, tatuado, meu amigo, veja só, ele tem uma língua azul, a língua cortada no meio, o tatuado que tem presas de vampiro, pessoal, veja só, o corpo todo tatuado, ele tem duas presas de vampiro, a língua dele é uma vermelha, as presas de vampiro, cara, esse cara é vampiro, meu irmão, olha aí, presona de vampiro, eita, caraca, meu irmão, Oxê, Maria, meu irmão, este cara, fermenta tatuagem no corpo aí, os dentes tudo de ferro, é doido, o cara é doideira, meu irmão, olha aí, meu, o que esse cara fez no braço aí, olha aí, tu é doido, o vampiro brasileiro, tatuado, meu amigo, veja só, ele tem uma língua azul, a língua cortada no meio, as tatuagem tudo foi, os calombos, vamos no braço aí, olha aí, no braço dele, isso aí, o rosto dele aí, isto é incrível, veja só, cara, incrível, olha aí, língua de Naja, tu é doido, cara,